É, blá blá, olá, aqui é o ChutaPenha, voltei, acabei de almoçar, estou comido, delícia, delúcia, e agora, e bebi mais café, então agora é hora de jogar de quê? Vamos olhar aqui, delúcia, ah, Badiposeidon, porque é de lei da Badiposeidon, ah, Rumbatsu, eu já fiz, então, tem que aceitar e acabou, adeus Rumbatsu, ó, Ray Blood e o Yuri José pediram um Aphrodite, Aphrodite, manito, então bora de Aphrodite, eu não gosto de jogar de Aphrodite, porque ela não é meu tipo, porque ela é bem passiva, né, diria, a palavra certa é passiva, ela fica bem recuada, ela bate e corre, bate e corre, bate e corre, bate e corre, eu não gosto assim, eu gosto de bater, eu gosto de Helg da Dive nível 3, saca? E é, e é, e é, pois é, contra a A4, o que seria impossível de ganhar? Assassin, o Kamazo seria chato, não quero jogar contra o Kamazots, vou jogar de Aphrodite, será que eu consigo pegar a Master de novo? Porque eu peguei split passado Master sem querer, sem querer, querendo, peguei Master Ah, eu queria, eu queria esse skin aqui, na outra conta eu tenho, mas essa aqui eu não tenho, 7000 gemas, tá louco, filho Nunca é meu rim, mas não arranca, nossa senhora, cara Quanto dá 7000 gemas? 180 pilas, sai fora, meu irmão, sai fora, meu irmão Hum, vou com a Venus, 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 Lord Venus Pô, esse aqui é muito maneiro, velho, eu queria muito, mas nessa conta eu não tenho, meu irmão Cupido? Acho que o próximo pedido é Cupido Ah, Gui Reis, Cupido, porque eu sei que você gosta dele Pra quem não sabe, pra quem é novo no canal, se você é novo no canal, se inscreve no canal, tem vídeo todos os dias 3 por dia, sabe o que é que é fazer 3 vídeos por dia? Ganhando pouco dinheiro com isso? É muito vídeo, meu irmão Se inscreve no canal e dá like aí, porra Eu, hein? Tu vem no meu canal e não se inscreve? A ideia é ruim Se inscreve no canal aí, é nóis, tamo junto Beijos na boca, de língua Então, o que eu tava dizendo É... Pra quem é novo no canal, Afroity é meu god Afroity não, Cupido é um god que eu não sei jogar Com ele E eu sou horrível de enfrentar ele Então Porque contra ele eu não consigo acertar a skill dele E eu cabeceio todas as skills dele A 1 dele com a ult, toda hora eu dei E com ele eu não acerto essas porra Eu acerto a ult, porque a ult dele é gigante Vocês vão ver, o próximo vídeo vai ser de Cupido, provavelmente Vocês vão ver o tanto que eu sou ruim Não vai dar em vez não, né Cupidinho? Você é tão bonitinho Nós dois somos deuses do amor, né? Mas eu acho que Afroity é mais da putaria do que do amor Ah, essa vagabunda suja Sua abelha de merda Ele tá sacando a passiva dele, esse safado Sem vergonha Toma básico, toma básico Piranha sem mãe Sabe o que você faz isso? Porque você é carente Tu é carente, porra Tu é carente Matei ele em mim, não Ó, otário Toma um pouco de mina pra caralho, seu otário Otário demais, maluco, mano Você é otário, cara Cupidinho Godlike Cupidinho Minha pica Godlike É melhor a gente conseguir Nossa, o Zurique tudo da hora, velho O Zurique não para com Counter Strike, filho Ele não para Distance yourself Coronavirus Distanciamento social, porra Certíssimo, Fluid Belly Plena Igual os Minha Fluid falam Plena demais Não dá tempo dele de invadir, né Pelo amor de Deus Eu quero um Blue Buff Um Healer sem Blue Buff É um Healer triste Hehe, eu peguei o Buff Piranha O Troll da Aphrodite Acho que ela é o único Healer Dos Magos que não cura Minion Até o Olorum cura Minion, tá ligado? Ah, agora você quer fazer o seu Buff? Ah, então tá Hum, 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 hum Safada Eu vou colocar isso, certo? Eu vou colocar isso, aqui Hum Ela fala sensualmente Distance yourself A Aphrodite Ela é mãe do Cupido, por acaso? Eu não tenho certeza Eu acho que é, não é? Ou não? Ok, Google A Aphrodite É mãe do Cupido? Não, porra A Aphrodite é mãe do Cupido? É mãe do Cupido? Eu não quero saber se o Cupido é da Wikipedia ou do caralho Eu quero saber se a Aphrodite é a mãe dele Otário, eu sabia mesmo, sua piranha Alguém no comentário responde aí A Aphrodite é a mãe do Cupido? É, né? Que porra é essa, velho? Ok, Google Ok, Google Quando eu quero ele não aparece Aí tem hora que eu tô bem de boa assistindo meus vídeos de YouTube Parece assim Hehe, você me chamou? Tá, depois eu procuro isso Depois a gente vai saber saber isso Não quero alinhar muito com a Wave Senão ele utiliza uma Wave e minha mesmo tempo Não quero isso, mas senão é legal Esse negócio de deles chorar os meninos e me acertar é chato, viu? Esse lugar é de forever, mas da foto RÁ, OTÁRIO! Tomem essa vida de sua vida! Eu vou por tanto dinheiro nesse jogo Você não vai nem curar mais com esses seus periquitinhos aí Não, com esses seus colmeiazinha Ok, Google Ok, Google Diz isso Não quero saber mais também Não queria saber mesmo? Não queria saber mesmo? Quem liga pra quem é a mãe do Cupido? Porra Sabe quem vai ficar sem Blue Buff? É esse mesmo, Cupidinho Você Porque ele me deu em vez no começo do jogo Com sua piranha Ou não, né? Porque ele vai roubar Ah, minha atriz tava em cooldown Na hora que eu sonhei ele Que raiva Que raiva, manito Ele pegou o Blue Buff Ficou e roubar Uau, ult Nem limpou a wave, otário Cara, isso é um jogo lento, né? Igual eu falei Arthur, hoje tá um jogo bem lento Tá gravando, né? Pelo amor de Deus Tô gravando Ah, você vê Ela dá be toda, toda, toda Eu vou ganhar dessa máquina Ok, Google Quem é a mãe do Cupido? Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Peraí Ele é filho Ele é filho da Afrodite com o Mercuro? Eles transam Eu não sabia Meu irmão Ele é filho meu Pra quem não sabe Vênus é a Afrodite na mitologia romana A mesma divindade Só que Eu não sabia que ela transou com o Mercuro Caralho, veado Com quem é a Afrodite tipo Zeus Versão mulher, né? Caiu na vila O peixe de fuzila Vamos correr esse beijo, cara E eu tô de Vênus, né? Mesquinha Ah, Vênus Vem cá, meu filho Vem cá Vem cá Vem cá Você vai ficar só correndo, né? Você me dá inveja agora Corre, é? Calma, periqui na sua cabeça Calma, periqui na sua cabeça Pra você largar Você é otário De dar inveja nível 1 Ai, ai Late game Ele ganha, eu acho Pelo cadência e tal Mas Não dá pra fazer alguma coisa Ainda mais que o meu que contero ele bastante Eu ia falar um pouco Mas é bastante que eu contero ele Beleza Não dá nem dano de solte Deu um bom danador dele Na real, hein? Não sei qual segunda ativa eu vou fazer Se eu falo, vou fazer um blink Ou um sprint Pra sair da ult dele Mas o blink vai ser bom Pra alcançar ele Mais fácil Mano, meu mundo explodiu agora O Mercurio É filho do Mercuro Cara Não faz sentido Não quero pro Buffmaster Quero o Red Que eu já tô foco down Pra essa build que eu fiz aqui Essa build aqui é só de De cérebro gigante Tu deu o dash Tu tá voltando pra me bater Você tá louco, tio? Quero levar porrada na cara? Isso mesmo Isso mesmo A sua vigia As vezes eu vou fazer Vou fazer blink mesmo Acho bem que vai ser bom Pra alcançar ele Pra pegar o dash Eu não consigo Não dá pra brincar Pra fora da ultimate dele Porque a ultimate dele é Cripple Mesmo se eu não tomar dano Eu não consigo brincar Pelo Cripple que ela me dá Pertida chata, cara Não consigo pegar kill Mano, o Vulga é tão corno Que até o amante Estrugite tem amante Pela ult O Diongoth nunca gostei De jogar Nem de jogar Com ou nem contra Morto meus periquitos Vagabunda Ah Não, nasceu ainda O blue buff do meu filho De Guardian Divine Ruin Embora que bora Toda a área do Chesky Do Bresky Foda que é difícil Fazer o Blue Demon, né? Vai demorar Não é Blue Demon É Demon King Eu tenho que lembrar Ele não é um boi mais Ele é só um demônio Demon King Demon King Demon King Ele é um demônio apenas Não é um boi demônio É um demônio Decorado Como que mais eu vou falar Blue Demon King Vou falar só Demon King agora Ataque Fire Giants É um demônio apenas O que é que ele já pegou Blue Demon É um demônio apenas Tem que ter um demônio apenas Ataque Fire Giants É um demônio apenas Ataque Fire Giants Toma Ah, ele fechou o cunho Ele quer cadencinha Por que eu estou na wave? Por que? Eu não estou nem contestando a pole da wave se eu estou na minha wave Agora estou morrendo de medo de você que você está sem a sua... Uh, 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 que medo Sabe quantos fodas eu dou para você? Zero fodas Agora a hora de fight Agora estou com o meu anti-healing De próximo acho que vou fazer Soul Reave, Soul Reave é brabo na Afrodite Soul Reave ou pole também Pode ser bom porque o combo do básico Vral, saca? Eu posso mudar duas defesa tranquilão Não fica ruim não Duas defesas com a Afrodite fica... Os healers em geral com duas defesas ficam muito brabo É meio troll que eu consegui ver passivo do cupido né Eu sinceramente acho que é meio troll Vou ficar aqui pressionando no tempo que eu Olha, ele esperou a Divine sair Olha, que playerzinho Safada Ah Ah, ah, ah Ficando que eu calculei a wave dele Ah, não deu muito certo Não, pior que esse cara não me enforça nada velho Não lutei até agora defensivamente Nem agressivamente, não lutei esse jogo Porra, Suringu Toda hora com essa Cold Strike Joga o jogo e acabou Joga o jogo e acabou, porra Fica abrindo e fechando, abrindo e fechando Bolt Ah, eu queria tancar essa merda Uh, eles voam slow Que medo Uh, eles voam slow Que medo Uh, eles voam slow Que medo Uh, eu usei o ultimo target Hum Eu estei achando que ia demorar mais um pouquinho Para o lagu dele pegar Ah De pouquinho em pouquinho eu vou levar para o Konix dele Acho que vou fazer pole mesmo Dá um life shieldzinho gostosinho e tal E eu vou conseguir dar esse combinho na frente de toda hora Ih, roga, ih, roga Só quando ele fechar, a gente ri ele, né Ele começou já Aí ele vai começar a complicar para o meu lado Não tem muito o que eu faz isso Se eu for pro Jimmy, ele rouba com dois tapas Hum Depois do Megis Blessing acho que faço o Reve E depois no lugar da bota tem que fazer alguma coisa com cooldown Ah, ele deu o best, eu quero fazer o meu dedo Mais farm para mim Pode fazer bastão de merdinho, né Bastão de merdinho é bom de... Com afro, acho Manda ulti, manda cura Manda beijo e manda cura Sem o pole vai ser foda levar essa fênix Lembre Achei Ah Mas Deixa eu não errar não assim fica bom para mim Ae Vou puxar o pole, acho que vai ser um bom power spike pra eu continuar batendo essa frente. Ai porra. Mata o seu anão de merda. Vou puxar o pole, trazer mais potes. Ah, que chato, velho. E eu sei que a late game e a afro não aguentam muito bem um ADC por causa do... O meu dano é de cooldown, ele é frequente, ele não precisa acertar skill. Ele não tem um cooldown, só tem que dar ataque vasto. Isso é o chato. Ok, o que é isso? Estão junto com você, com a vida de novo, juntos forever. Distante de você mesmo! Distante de você mesmo. Que partida chata, viu? Nossa senhora, se eu fosse um God mais... Se fosse uma Hell, esse cara não tava nem clicando, mano Mas a Afrodite é uma Afrodite, né? Ela não joga igual a Hell Vagabundo, para de correr Sua abelha de merda Não sei, foca, foca, foca Eu, em vez de focar o Eu Tá voltando Tá voltando, só que eu enroro tudo porque eu sou retardado Ah, eu levei a porra da Fenix Que jogo chato, cara Aí o cara só fica no backstep Fazer mais defesa, foda-se, meu irmão O cara só corre, eu vou ter que dancar o titã dele agora Vem cá, isso aqui, contagem Não sei se é a melhor opção, fazer contagem Mas vai ser o que eu quero fazer Foda-se, foda-se Duas deaths porque o cara tá jogando igual a puta Pra eu jogar igual a puta também, duas deaths Nemer poderia ser bom, mas sei lá Nemer foi nerfada, aí dá uma broxada Então você é dessas Que dá stone no mínimo e vira em mim Se eu te pego, seu arrombado Se eu te pego Juntando pra mano, só a sua bunda De criança rebelde Rebelde Não sei se eu não vou botar merda Não sei se eu não vou botar merda Morra, demônio dos infernos G.I. Mano, que cara chato, mano Ah, que ódio, cara Até me broxou aqui Dá like se não tem com nada Pra fazer um vídeo Ah, cupido chato, caralho Tchau, adeus, até nunca mais Meu Deus, tchau Tchau Tchau